Música Vamos ver o que vai dar nessa gameplay aqui E ai Salve, salve rapaziada Hoje a gameplay vai ser de Zed Segunda partida com Zed E não somente, eu vou logarizando Sarkon, dou aqui com Sarkon Sarkon tá com a vaca doido Vamos ver o que vai dar nessa gameplay Resolvi trazer uma partida de Zed Vixe, tem uma senhora aqui, calma Espera aí Resolvi trazer uma partida de Zed Porque não tem uma partida de Zed no canal Comprei ele recentemente, é a segunda partida Que eu vou jogar com ele Vamos ver o que vai dar O que vai rolar Porque estamos contra um Galio Que eu já vi aqui vários vídeos aí O cara Trina mesmo, tá Explicando que Zed Calma, ele vai querer ficar Vai querer me puxar Zed pra jogar calma até o nível 3 Jogar safe até o nível 3 Porque ele é fraco Antes desse nível Vamos jogar aqui Vamos tentar Opa Calma Aqui pegar o mini Calma Ele vai pra cima Tome Espera Mais um daninho Tá valendo Dei mais dano Ih, pei sofreu mais dano Mas tá bom Tá bom Tá bom Não dá pra peitar um Galio assim Vai rolar, vai rolar Vamos lá Com uma conta de vaca doido, né Que ele não Não sei por que caiu de suporte Vamos ver o que vai rolar Não sei Olha, tá parada aí Falei, calma Na Malasa não tem fair play não Calma, na Malasa não tem fair play não Falei 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 Ele vai indo pra cima não Ih, ele veio Tem mais mini Tem mais mini Calma Calma Falei Tchau 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 Matei boa 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 Matei meu primeiro Matei o primeiro Matei o primeiro Fluxibode Tá valendo bicho Tá descendo alguém aqui Amastei Tá bom, tá bom Pra base Pegar os itemzinhos ali Amatei um Se cada um matar o seu, né 2x0 Prontinho Nosso time Vambora Vambora aí Essa build de Zed Que Que Foi muito picado nos campeonatos na Universal Cup Quase Quase todas as partidas Tinha Zed E o Zed Fazia sempre essa mesma build Resolvi trazer aqui, né Pra ver se ela é forte mesmo Vamo ver o que vai rolar Calma Os Minionzinhos aqui pra farm Vixe, eu tenho ult Calma Entendeu Saco desconectou Internet da Xuxa Peraí Será que eu mato? Será que eu mato? Será que eu mato? Calma Usou a segunda Eu vou tá nele Vamo Tapinha Tchau Matei Acho que matei Boa 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 Tá bom 2x0 Tá valendo Calma Vou pegar mais um item aqui Saco votou Já votou Rapaz A internet dele deve tá ruim A internet dele deve tá complicada Se você é novo no canal Seja bem vindo meu brother Desculpa que eu não me apresentei Me chamo Nio Bechado Trago vídeos de Wild Rift quase todos os dias Mostrando meu ponto de vista com cada campeão Se você for novo no canal Se inscreva no canal Faça parte da família OV E vamo bora Calma Tem o Jumus na base Pera aí Deixa eu ir lá pegar Jumus Porque Já tem um grande item né Olha o galho tá Tamiz Sumido Pera aí Jumus Eu vou ganhar um pouquinho de movimento speed Uma penetração armadura máxima Redução de cordal Eu vou lá naquele boot ali Será que eu mato alguém lá? Meu outro tá carregando 20 segundos Pera Vamo 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 Vem Yasu Vem Yasu Vem Yasu Ah sim temos um Yasu jungle né Nossa o jungle é um Yasu Eu vou Eu vou Espera Batei outro Agora vamo Vamo ver como ficar vivo não Tá bom Tá bom Batei dois Batei dois Quatro barra um Tá bom Tá valendo Fazer logo a Black Cleaver Vamo fazer logo esse Bota logo a botinha Fazer logo esse aqui ó Pra dar um slow né Dragão da montanha Um importante dragão importante pra gente Se Yasu não morrer pro Master ir ali Tô chegando Tô chegando Tô sem ultimate Pera Deixa eu dar um dano aqui Calma 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 Boa 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 Ta bom ta bom ta bom Boa time Boa time Boa time Que TF boa Pelo menos a Fiora vai derrubar lá véi A Fiora vai derrubar no top Ta bom Dragão da montanha Dragão um dos dragões mais fortes do game Cara desse escudo Vai cair e derrubar véi Tem nem que fazer ali Calma Só tem calma Tem calma Vamos meter a calma Que dá pra ganhar ainda Deixa eu adiantar aqui pra ir pro mid Pra limpar a Wave Fiora derrubou vei top Tô tancando a torre Calma, peraí, peraí Pronto Filho da pedra até que tá jogando Bem com o Alistar Tá caindo toda hora Peraí, os caras tão aqui no Heraldo Peraí, peraí Tem outro, tem outro Pega Pega Peguei o Heraldo Deixa eu morrer Ah, vai, morri Tá, tá bom, pelo menos eu peguei o Heraldo Pelo menos eu roubei, roubei Ladrão, ladrão Ah, isso, isso Recuou aí, se botei Mas tem que tá descendo, vai matar? Puxou Ih, vai morrer Voltou Mata Ih, matou um Jogou bem, jogou bem, jogou bem Tô de Heraldo, vou usar esse Heraldo pra levar o mid Porque é a torre mais importante do game Tem que ir lá, vai logo o mid Pra abrir Ih, agora vacilou Vai morrer Calma, tô chegando Frechou Frechou, frechou Pera Peraí, esperar a wave Ah, véi Esse blitz Errou pro chão Se blitz ficar, ele vai morrer Deixa eu limpar Deixa eu limpar logo Aquecer a wave aqui Deve derrubar o boot Calma Pão Limpar aqui Que já tem que a tapa Então dá pra derrubar Velho, jogou um dano aqui nele O Zeraldo Vixe, Fiora chegou Oh, eu vou morrer Meu Deus Oh, eu vou morrer Tá bom, tá bom Tá bom Dá uma cabeçada Vai derrubar? Boa, 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 boa Pronto, eu vou no mid Tá valendo Tá valendo Já tem já o item Pronto, agora já dou Já dou slow, né Agora eu vou meter agora aqui O Black Creeve, né Cutelo negro Mandar aqui esse ADC aí pro mid Que agora eu tenho que fazer a side E chegar por trás Vai pro mid, vai pro mid Deixa eu aqui Vai pro mid, vai pro mid Aí, boa, boa Lá vai Aí, agora sim Agora eu faço a side Limpo a wave Até brigar Até agradecer Essa daí tem visão de jogo, né Pera, olha a caça Olha a caça aqui Será que eu mato? Pera aí, calma Pera Deixa eu limpar aqui aí Agora eu tô dando slow Já vou rolar no mid Eu vou chegar, vou chegar Chegando, chegando, chegando Chegando, chegando Calma aí agora Vamo, 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 vamo Pega, Master Vamo, vamo tem Ah, velho ficou vulnerável ViCE Vacilei também O time também O time também Agora vai todo mundo Depois que morri, todo mundo vai Vamo, o fuleiro tá rindo... É, vou fazer o que? Passou F muddy Fazer o que ele moveu Vacilei também Era pra ter esperado mais Mas tá bom 5 barra 2 Barra 3 quer dizer 9 quilos e 14 O time também não quer saber de brincar não É só matar mesmo Enquanto isso Vamos levar o side Leva side Pera Sempre olhando o minimapa Ajuda muito você olhar o minimapa Porque você vai saber o movimento Será que eu mato a Kayser Deixa eu ver se ela tá tesoura ou não Calma Ele vinha Chocou pra mim, bateu o Ronaldo Cruzou bonito Batei, não matei Vixe Ai meu Deus Ai eu vou morrer Vai meu Deus Tá bom, tá bom Tá bom, tá bom Cadu um por si, cadu um por si Matou Ai, boa, boa time Boa, boa Yasuo, Yasuo chegou bem agora Chegou bem Boa, boa Acho que essa parte aqui tá muito estampada 17 a 8 Dragão, dragão infernal Tô chegando, tô chegando Tô chegando Chegando, chegando O dano do Zed é muito, você é doido Na moral Muito Apelão Dando as skills dele Calma, ela ali, ela ali Calma, o ultimate tá carregando 10 segundos Pô, boa Pô Será que pega Será que a gente pega Pera aí Aí, pra logo A criança que salva eu vou aqui Caraca, eu sou barrilha Tá bom, tá bom Pera aí, eu vou puxar outra Aqui o Yasuo não vai, eu vou Pera Pera Pera, pera, pera Faltinha aqui, dá 60 Tinha, pá Ah, mano, tô chegando, tô chegando, tô chegando Vixi, matei Acho que eu matei Ah, ela outor, velho Ela vai usar a barreira Vixi, tá bom, tá bom Então, se ela ficar Vixi, os caras vão vir aqui Os caras vão me fechar Os caras vão me fechar Eu tô chegando pra base, tô chegando pra base Calma Sabe, se matar a Fiora lá Ah, o Yasuo tá fazendo heralto O Yasuo tá 8 barra 0, velho Tá Essa parte até acabou Os caras não vão aguentar não Os caras vão sorrender, eu acho Aí, enquanto isso Eu disse, quando eles estão lá Eu vou derrubar essa torre aqui Enquanto eles estão lá Eu vou derrubar A segunda torre ainda, velho Se eles morreram Pera mais, eu ia ter vontade Numa rota A Brits morreu Correu Mas tem Ih, ele tá matando todo mundo Ih, acho que Não sei não Arremelou pro time lá Ele fazer rapidão Ele também Zé também é muito bom pra derrubar a torre Por causa do dano dele Ó Cada hit Cada pedrada da pé na torre Ih, vai Vai, dá GG Os caras vão se arreder Ih, vai matar a caixa Se matar Acabou Se matar a caixa Ih, calçou Acabou, acabou Os caras vão se arreder Não vai aguentar não Minha Fiora Ih, se arreder, se arreder Vou voltar aqui dentro Será que o Tá bom, bom galera O vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Minha segunda partida de Zed Valeu aí Fui Atração T hemicó também Aqu weigh-se Sí T hemicó T hemicó